e aí fala galera que fala sobre o vinheta trazendo aqui mais vídeo de um vídeo vendo as imagens inicialmente do celular bom galera hoje a gente vamos mostrar o do mario do super mario né então vamos começar pelo primeiro que meu celular vai descarregar qualquer momento olha vamos ver esse mario olha esse mario é do odyssey com um chapéu sabe aquele chapéu que tem olho que ele foi controlado quando você jogou em algum em alguma em algum pessoa em alguma em algum inimigo daí você fica controlando um inimigo ele foi lançado em novembro de 2017 então vamos lá para o próximo ah esse daqui é do super mario 1 que é vocês conhecem né foi lançado em 2016 e esse jogo é de corrida mas esse daí ele tá muito diferente porque ele é com microfone então vamos ver vamos pro próximo então vamos ver este ah pelo menos esse mario tá normal né esse daqui ó esse daqui ó esse daqui é um mario normal fica assim mesmo vamos pro próximo eita o mario tá chave viu olha ele do mario ó esse daqui é do pequenininho ó do pequenininho ó viu do pequenininho ai e também tem o do mario e o mario android e esse daqui que eu já falei né o mario correndo me esqueci mas quando você abaixar ele ele vira verde vocês tem depois vocês esqueçam aí mario e depois tem essa daqui da estrela que ele fala assim ah vamos conquistar todas as estrelas o super mario um super mario um mario pulando né aquele mario pulando né mais um mario do rum só que cinco micro mas só com mas sem microfone mario de boa né muito legal o mario do mario do mario do mario do fogo ó que é o fire né ah esse daqui é do boneco ó boneco é do mario que eu me esqueci o nome depois eu tento achar eita como o mario fica sem bigode ah e esses são dois involutos o mario que foi criado ele que descendo que descendo mas crescendo ainda nossa esse mario é só se falso porque ele tá preto e esse daí é o mario br SENSE Nunca vi se ele faz isto Ah, o do jogo dos Super Mario Maker, né Tem um pro TDSDS, né Não é o nome É que foi em, acho que em 2016 Sei lá Que não me lembro Esses são os bonecos do Super Mario Um Mario voador Ah, esse daqui é o Mario sem rosto, né E este Mario é do Odyssey também Só que sem o chapéu Ah, esses são do McDonald's Que foi distribuído em 2017, né Eu sei que todas as pessoas ganharam a coleção Eu já ganhei a coleção também Ah, o do Mario Maker, né Eita, também tem esse daqui do Super Smash Bros Que é do Mario Maker, né Mario Maker Olha, o Mario segurando as moedas Ah, e o Mario correndo no Mark E o Mario do brinquedo Ah, é o Mario e o Luigi Mas eles estão mais diferentes Olha, o mochila do Mario Olha, o mochila do Mario Que que é isso? Ah, o Mario gigante Mais um Mario correndo Mais um Mario correndo Ah, vocês conhecem este? Sabia que é o Super Mario É do X Eita O turno iluminante Ah, é do Mario Kart Ah, o Mario é a turma do Mario O Mario é a turma dele Então Esse daqui é do desenho Ah Vocês lembram deste que foi lançado em 2017? É do Habibis Que é do Mario E esse daqui também é do Habibis Que é do Mario É só isso, né? E quem mais? Ah, o Mario que é do... Ah, e tem uma nova personagem Do Super Mario Que é a Daisy Ah, o Mario Party O Mario Party, né? Que é do 9, né? O Mario Voador Que é o helicóptero, né? Ah, o copo do Mario Super Mario Party Ah, não sabia que tinha, não Gente, não Ah, depois já foi escrito, né? Eu acho que é só isto, né? É, só isto Ah, é o último Esse daqui E tem o outro O mais Esse é o Mario pulando, né? Não Não, fazer do Nanobra Não Gumba, né? E por último Do Mario Code Isso Ah E o Mario Voando E o Mario Com a capa E... Mas tá bom, galera Mas é isto Então tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Posso ver? Fui Tchau 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 Tchau